Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal. O vídeo de hoje é de Cria e Faça Você. E hoje eu vou estar ensinando pra vocês nesse vídeo alguns itens pra vocês comporem aí a sua mesa posta. E esse vídeo também tá muito especial porque ele é em parceria com a Nina Brás do canal Tu Organizas. Vou deixar nos cards pra vocês acessarem, o link aqui abaixo. Então vocês vão aprender aqui no meu vídeo alguns itens de mesa posta e no canal da Nina também vão aprender novos itens. Então depois vocês acessem pra conferir por lá o que ela vai ensinar. Então quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Eu vou usar a minha base de MDF que tem 35cm de diâmetro como molde. Vamos precisar de corda de sisal. Cada unidade gasta aproximadamente 10m. Vamos precisar também de cola quente. E não tem mistério. Pega a corda, vai aplicando a cola quente. Segura firme pra fixar bem e vai enrolando. Daí a gente vai usando esse molde de MDF pra fazer o formato certinho, bem redondinho e do tamanho exato. Você pode medir caso você não tenha essa base com uma trena ou uma régua que meça 35cm de diâmetro. A gente tá fazendo um jogo americano com corda de sisal, mas ele também pode ser utilizado como um suplá que fica muito bacana pra fazer mesinhas bem diferentes. Por fim, é só cortar e fazer o arremate aí com a cola quente pra não ficar desfiando a pontinha. Pressiona bem assim. E como sobrou corda, eu fiz dois jogos americanos, né? Gastei 10 metros cada um. Eu vou fazer dois porta-copos. E cada porta-copo eu deixei com aproximadamente 13cm de diâmetro. E ficou assim, gente. Olha que legal. Dá pra colocar taças, copos. Agora nós vamos precisar de tesoura, pregador de roupa, esse de madeira, cola quente, papel contact preto fosco e nós vamos fazer, gente, uma plaquinha como essa que vocês sempre me perguntam onde que eu comprei. E eu ganhei. E eu acho muito legal que dá pra reproduzir em casa. Então você vai pegar uma caixinha de leite, lava ela e seca direitinho. E com uma caneta a gente risca aí um retângulo. Depois é só recortar e pegar aí o papel contact e colar sobre ele. recorta novamente. Agora pega o pregador de roupa, aplica cola quente e cola na parte de trás da plaquinha. Olha como fica bacana, gente. Você também pode utilizar aí uma rolha que você encontra em lojas de casa ou caso você tenha em casa ou em restaurantes você também consegue. Dá um piquezinho aí com a faca e encaixar o papel cartão pra usar como marcador. Fica muito legal. Agora a gente vai fazer um enfeite simples pra mesa com coisas que a gente tem em casa. Vamos precisar de uma taça pra água ou a taça que você tiver mesmo. Pega uma florzinha, pode ser artificial ou natural. Você pode optar pela vela ou pelo passarinho. Olha como fica fofo com o passarinho. E agora com a vela caso você queira fazer algo mais romântico. Também fica incrível. Por fim, nós vamos fazer um prato para doces com coisinhas que nós também temos em casa. Então nós vamos utilizar aí um prato raso e um prato de sobremesa. Eu peguei branquinho, mas você pode utilizar estampado caso você prefira. Coloque uma xícara pra chá e uma de café em cima. e vai montando aí os andares. Pode colocar florzinhas por cima também que fica uma graça. Olha que lindo, gente! A segunda opção é colocar aí um porta-velas por baixo pra fazer um pezinho mais alto ou pode utilizar uma outra xícara maior. E a terceira opção é trocar a xícara de café com as flores pelo passarinho que também fica uma forma bem delicada de apresentar aí os doces. Agora o resultado final da mesa completa é com todos os itens que nós fizemos. O enfeite com a velinha. O jogo americano que também pode ser utilizado como suplá. Porta-copa, a plaquinha e também a rolha como marcador. E por fim, o nosso prato de doces que ficou uma graça! E aí, curtiram as dicas? Eu espero que sim e que vocês façam na casa de vocês. Se vocês fizerem, gente, me mandem a foto que eu amo saber quando vocês fazem que aí eu sei que vocês curtiram o que eu ensinei. Então me marquem no Instagram que é bypalomassoares me mandem a foto por e-mail. Eu amo ter esse feedback de vocês pra poder estar produzindo conteúdos legais. Esses itens eu acho que são muito bacanas porque dá pra gente incrementar a mesa posta dando aí uma carinha diferente totalmente personalizada, né? Com o nosso jeitinho. Lembrando, gente, que a Nina Braz também fez um vídeo relacionado a esse tema então passem no canal dela o link vai estar aqui abaixo pra vocês conferirem o que ela ensinou por lá também, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo já cliquem em gostei se inscreve no canal se tá chegando aqui agora. Lembrando, pessoal, caso vocês curtam bastante esse tema de mesa posta eu tenho uma loja online onde a gente vende artigos de decoração e mesa posta e a gente envia pra todo o Brasil. Então passa lá pra conhecer a loja palomassoares.com o link vai estar aqui pra vocês acessarem me sigam também nas minhas redes sociais e muito obrigada por me assistir um beijinho e até mais tchau!